Você me pede, nesta noite que estamos juntos Que eu fique e que faça você feliz Peço desculpas, mesmo chorando eu abro a porta Mas o seu destino infelizmente eu não fiz Agora resta partir, vida minha Eu tenho que deixar você aqui Chorando, confessa que sem mim não dorme Confesso que sem você não vou dormir O seu destino foi construído por suas mãos Faz dois anos que não é minha em que se casou Ah, quero tanto, mas eu enfrento a realidade Fica esta noite como lembrança do que acabou Agora resta partir, vida minha Eu tenho que deixar você aqui Eu tenho que deixar você aqui Eu tenho que deixar você aqui Obrigada Eu tenho que deixar você aqui